Obrigado, senhora presidente, queridos colegas, eu também quero me somar... Está muito baixo o áudio, vereador. Está me escutando? Olá, olá? Agora sim. Senhora presidente, eu quero me somar a essa homenagem, queria fazer um gancho aí com o colega Marcou, né, a respeito da homenageada aí Silvia Andreata. A história nos precede, porque eu conheço a Silvia desde que ela tinha sete anos de idade. A família dela morou em Fazenda Sousa naquela época, eu lembro que eu tinha o bar e ela vinha, ela e a irmãzinha dela com seis, sete anos de idade, vinham lá no bar e eu dava bala para elas. Então a gente se conhece há muito tempo. E eu queria dizer que realmente é uma homenagem merecida. A Silvia, para quem não sabe, tem uma menina especial, né, uma menina que faz com que ela tome o tempo da mãe praticamente 24 horas por dia. E mesmo tendo a filha especial, né, que na maior parte das famílias, quando tem um filho especial, as famílias querem a ajuda dos outros. E no caso dela, ela tira o tempo para cuidar da filha, com todos os problemas que tem, e consegue se dedicar para a população. O que o Marcon falou é verdade, que ela comprou as galinhas para ter ovos para doar para as pessoas que não têm. Ela é uma das responsáveis pelo sopão comunitário, que vai no inverno distribuir sopa para os moradores de rua. E tudo isso ela tira do salário do marido, que o marido é taxista, ela com o trabalho dele sustenta uma família, os problemas da filha, e ainda assim ela consegue retirar uma parte desse dinheiro para fazer doação para quem mais precisa. Silvia, você merece, aliás, mereceria muito mais, né? Parabéns pelo teu excelente trabalho pela sociedade mais humilde da nossa cidade de Caxias do Sul. Era isso, senhora presidente. Obrigada, Vera.